Após definir o retorno de Luan, o Grimo prepara o anúncio de volta do ídolo após 4 anos. O meio atacante deverá desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias em definitivo para iniciar os treinamentos visando a reestreia pelo clube. O Tricolor debate internamente sobre o futuro da camisa 7, numeração utilizada pelo jogador anteriormente e que atualmente está com o Natan. Os envolvidos nas tratativas ainda garantem que não há nada assinado entre as paredes. A oficialização da contratação está pendente da rescisão contratual entre Corinthians e o atleta, que foi acertado no último domingo, mas que será assinada nas próximas horas. Desta forma, ele ficará livre para assinar até o final de 2023 com os gaúchos. O segundo dia consecutivo de atividades do Grupo Colorado ocorreu debaixo de forte chuva. Na manhã desta quarta, Eduardo Cudê e a comissão técnica deram a sequência aos preparativos para a 17ª rodada do Brasileirão. No próximo sábado, o Inter recebe o Cuiabá no Beira-Rio a partir das 4 horas. Mais três dias de preparação estão previstos no calendário do Clube do Povo antes do embate com o Cuiabá. Os trabalhos prévios à partida do Beira-Rio serão continuados, inicialmente por treino na manhã de quarta-feira, enquanto as atividades de quinta e sexta ocorrerão no turno da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho